Oi, meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha quem chegou aqui para o nosso canal no YouTube Eu mesmo! Eu e os kits de cataceto na promoção especial Dia das Mães Para vocês que nos acompanham aqui no nosso queridíssimo canal do Anjo das Orquídeas E também para o nosso queridíssimo grupo Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul Para a nossa página Orquídeas Como Não Amar, lá tudo no Facebook, meu bem Estamos disponibilizando 5 lindos kits das catacetinhas Muitas palmas para elas, porque elas merecem A gente está disponibilizando 5 kits de cataceto na promoção Cada kit vai com 4 variedades de espécies de cataceto Eu falei 4 variedades, ou seja, 4 lindas plantas Olha que vai compor este lindo kit Eles irão viajar através de transportadoras em caixas de papelão como esta Vai tudo embaladinho, como manda o figurino Ai, meu Deus! Vão para Minas, São Paulo, Rio de Janeiro Meu Deus, para onde será? Qualquer lugar do Brasil, gente! Lembrando que as plantas são todas adultas Bonitas, entorceradas Já floresceram E vai florescer aí com vocês Sabe por que elas vão florescer? Porque as plantas vão com 4 pseudobulbos São plantas agrupadas São plantas grandes São as minhas plantas do meu cultivo para vocês E também vocês vão poder gritar aquela frase bem especial Que eu sempre grito aqui Eu tenho, você não tem Eu tenho, você não tem Pois é, meu bem! Liga para mim para você adquirir um kit Lembrando que é apenas 5 kits promocionais Eu não tenho mais, né? Pois é, meu bem! O preço é uma pechincha na carinha da riqueza Bem baratinho, mas eu não vou falar aqui Quer saber do valor? Quer adquirir? Não se preocupa! Você recebe na sua casa sem sair de casa, ó Através de quê? Pagamento via PIX Transferência Pode ir na casa lotérica também Eu passo meus dados pelo telefone Passo tudo direitinho O número da conta É pô, conta poupança, né, meu bem? Claro que é As plantas são lindas Ai, meu Deus! E elas vão me abandonar Mas vão para a casa de quem eu amo Que são os araricos! São lindas, gente! Aqui tem uma planta linda Aqui tem outro Eu já deixei separado esse kit Para que vocês possam ver Ter ele como exemplo Porque vale muito a pena As plantas são distintas São maravilhosas São legítimas São minhas Sabe por quê? Eu tenho, você não tem Eu tenho, você não tem Quer ter? Quer gritar também, é? Então ligue para mim Através do número do WhatsApp 082-987-32-9412 Calma, meu bem Que eu tenho outro número para você 82, que é o código diário 98852-6844 A gente está disponibilizando Esses dois números Tanto pode ligar Como pode mandar Mensagem no WhatsApp Pois é A gente vai lá Acerta tudo direitinho A gente vai acompanhar a viagem Você vai receber E a gente vai dizer Feliz dia das mães Muito obrigado, gente Tchau Liga para mim Meu Deus Chega, eu vou preparar Já tem dois vendidos Vou chamar minha mãe Para me ajudar Ai, meu Deus Vou botar aqui Não, vai tudo assim É, não Mãe Chega, mulher Chega, corre Oi, ela que chegou Mãe, mulher Ai, a gente já vendeu um Chega, bota Corre, mulher Vai, bota o outro Ligeiro Porquê Ah, ah